Se tem algo que me faz parecer uma criança que acabou de ganhar um brinquedo novo, é trocar de smartphone. Depois de horas brincando e testando esse aparelho aqui, eu vou compartilhar com você tudo o que eu descobri para te ajudar a decidir se esse é uma boa escolha de smartphone para você. Esse é o OnePlus Nord C2, ou C2, como você preferir. Ele tem tecnologia 5G, é um smartphone com 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento com slot para cartão de memória e dois cartões SIM, além de um processador octa-core de 2.1 GHz da MediaTek. Esse modelo está disponível nas cores cinza espelhado e azul Bahamas. Eu confesso que eu fiquei meio assim de pegar o azul, porque eu costumo ter smartphones com cores bem discretas, mas eu achei o azul bem diferentão e vendo ele assim de pertinho ele é bem bonito. Apesar de ser de plástico, o acabamento é muito bem feito, a lateral tem um aspecto meio metálico, a parte traseira dá a impressão de que ele é de vidro, ao mesmo tempo que ele reflete um pouco a luz, dependendo de onde você coloca, ele fica meio furta-cor, então é um acabamento muito diferente do que eu estava acostumada. Para proteger o seu smartphone e garantir que seus dedões não vão ficar ali melecando todo o aparelho, ele vem com uma capinha de ótima qualidade e uma película de proteção de tela. Assim você acaba não tendo todo um gasto e preocupação quando o seu aparelho chegar, de ter que comprar coisas extras. Apesar de não vir com fone de ouvido, ele vem com uma entrada P2, para você que gosta de fone de ouvido com fio, ou de se conectar com algum dispositivo de áudio através de cabo. Ele também possui dois microfones, um na parte superior e o principal na parte inferior, e o Bluetooth dele é 5.2. E eu, como alguém que gosta de utilizar o smartphone como caixa de som para fazer aquele som ambiente enquanto eu trabalho, posso dizer que, apesar de uma única saída de som na parte inferior, ele tem uma qualidade boa, nada surpreendente, mas definitivamente nada ruim. Logo ao lado do nosso alto-falante, a gente tem uma entrada USB-C, que é a entrada para o carregador do aparelho, que inclusive eu achei bem curioso o fato de que na propaganda do smartphone, eles anunciaram o modo não morra usando o celular enquanto ele carrega, que na verdade é o modo plug-and-win, que eles anunciaram dizendo que você pode continuar jogando enquanto seu smartphone carrega. Sem dúvida, é uma estratégia de venda bem curiosa. A bateria do Nord C2 possui 4.500 mAh, o que é algo relativamente comum, e promete um carregamento completo por volta de 30 minutos com o seu carregador de 65W de potência. Eu testei o carregador aqui mais ou menos umas duas vezes antes de trazer para vocês, e o tempo em média que eu levei para fazer uma carga completa é por volta de 30 a 40 minutos, mas lembrando que isso pode ser algo que varia para você também. Agora a gente vai falar sobre algo que eu particularmente gosto muito, que são as câmeras desse smartphone. Meu antigo smartphone era um OnePlus 5T, que na época do seu lançamento, lá em 2017, tinha uma das melhores experiências de câmeras do mercado. E até hoje ele ainda entrega uma qualidade até ok, considerando que é uma tecnologia antiga. Então as minhas expectativas para a câmera desse modelo estão bem altas, e infelizmente até que elas foram correspondidas. Na parte frontal nós temos uma câmera de 16 megapixels, que serve tanto para você fazer o desbloqueio da sua tela, quanto para tirar uma selfie bem bacana para as redes sociais. E um recurso bem interessante é que se por algum motivo você queira tirar uma foto no escuro, a tela do aparelho vira um ring light, para te ajudar a dar uma ajustada nessa foto, que tem tudo para dar errado, mas que no final até que fica mais ou menos. E por falar em ajustes, existem diversos modos que você pode usar para tirar suas fotos e fazer seus vídeos, inclusive um modo que você pode utilizar a câmera frontal e a câmera traseira ao mesmo tempo. Na parte traseira você encontra uma câmera principal de 64 megapixels, uma ultra-wide de 8 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels. As opções de gravação são 720p, 1080p e 4K. Se você gosta de uma câmera que vai te dar uma foto praticamente pronta para você ali simplesmente postar nas redes sociais, achei essa câmera uma excelente opção, pois os detalhes que ela consegue entregar são realmente muito bons. Essa é a qualidade da câmera frontal desse smartphone, sendo gravada em 1080p. Tanto a imagem quanto o áudio não receberam nenhum tratamento. E essa é a qualidade da câmera traseira, sendo gravada em 4K. O contraste eu confesso que eu achei um pouco demais, mas fazendo alguns testes comparativos com os smartphones que a gente tem aqui, eu percebi que essas super cores, que eu estava estranhando um pouco, eram por causa do smartphone, da tela do smartphone e não por causa da câmera. As fotos de fato têm um realce de cor, mas eu achei bem natural. E falando de tela, esse aparelho tem uma tela AMOLED de 6.43 polegadas com cores muito vivas. Sem dúvida é uma ótima experiência para você assistir um filme, ver vídeos no YouTube, assistir o Diolinox, jogar e qualquer outra coisa que você queira fazer nas suas horas vagas. Algo que para mim é um diferencial e meio que dá um hype nesse aparelho é que o desbloqueio por digital é feito na própria tela. Eu não sei vocês, mas achei bem chique. Mas de nada adianta algo ser chique, com design legal, uma câmera bacana e não ter uma interface bacana, o que definitivamente não é o caso desse aparelho. O OnePlus Nord C2 vem com o OxygenOS, que é o sistema operacional da OnePlus, e a versão instalada é a versão 11, que é baseada no Android 11. Porém, esse modelo já está na lista de atualizações para receber o Android 12 nos próximos meses. Isso, inclusive, é uma coisa super bacana que eu experienciei com o OnePlus. As atualizações dele foram bem frequentes, pelo menos é o que aconteceu com o 5T que eu tinha. Ele se manteve atualizando por bastante tempo, trazendo bastante novidade e atualizações de segurança. Então, é algo que eu definitivamente espero que aconteça com esse modelo também. Além disso, eu acho o OxygenOS um sistema Android um pouco mais puro, sem super customizações exageradas e um monte de aplicativo desnecessário que muitas vezes você não consegue desinstalar. Eu mesma desinstalei alguns aplicativos do Google e da OnePlus que não faziam muito sentido estarem no meu smartphone. Inclusive a Netflix que, por algum motivo, já vem instalada. Existem alguns recursos que fazem parte da própria base do sistema que eu achei bem legal e me fizeram desapegar de alguns aplicativos que eu tinha no meu smartphone anterior. Aplicativos como o gravador de tela, digitalização de documentos e alguns editores de imagem. Mas todos esses recursos você consegue encontrar em qualquer modelo de smartphone mais novo. Um recurso bem legal que eu percebi com essa troca de aparelho é que agora quando um aplicativo está utilizando a câmera do seu celular, uma luz é ligada na tela para te alertar que esse aplicativo está utilizando a sua câmera. Mas dá uma procurada que quem sabe você consegue encontrar essa funcionalidade aí no seu smartphone também. Agora vamos falar um pouco sobre a experiência dele em jogos. Eu não costumo jogar muito no celular, mas eu andei testando alguns jogos para poder ver como é a experiência dele em games. Eu testei alguns jogos um pouco mais pesados e populares nele, como League of Legends, Wild Rift, Call of Duty Mobile, Games in Impact e Asphalt 9. Todos esses games rodaram super bem com todas as configurações de gráfico no máximo, menos o Games in Impact. Porque nesse game a experiência com máxima qualidade gráfica não foi muito legal, claramente com alguns stutterings ao se movimentar pelo mapa. E eu percebi um aquecimento um pouco maior com o gráfico no máximo. Mas jogando com as configurações gráficas em modo médio, ele rodava tranquilamente e dá para ter uma experiência bem legal. Rodando um teste de benchmark através do Geekbench, a pontuação dele acabou não sendo lá tão animadora, com a pontuação de 731 em single-core e 2144 em multi-core. Que comparado a faixa de preço de smartphones que tiveram uma pontuação aproximada, pode ser considerada um pouco acima de valor. Mas para mim ele ainda pode ser considerado um bom custo-benefício se a gente levar em consideração toda a experiência que esse smartphone entrega. Esse modelo custa em média uns R$2.500, oscilando para mais, para menos, dependendo da loja que você observar. Em promoções no AliExpress, por exemplo, ele pode chegar bem próximo dos R$2.000 e infelizmente eu fui taxada. Então é algo para você levar em consideração caso você esteja pensando em comprar esse smartphone também. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, alguma curiosidade sobre esse smartphone, deixe aqui nos comentários e segue o Dior Linux lá no Instagram que eu vou seguir compartilhando a minha experiência com esse smartphone por lá. Eu te vejo em um próximo vídeo e até mais!